Fez o melhor e o pior de mim No meu termômetro, meu quilate Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de parte Vem, cara, me retrate Não vê, tá na cara, eu sou porta-bandeira de mim Só não se perca a unidade No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declare O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério e não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar O meu infinito particular Vem, cara, não tem nada a esconder Vem, cara, não tem nada a esconder Vem, cara, não tem nada a esconder